A comunidade, você aí, desde já o nosso canal em você, por nos acompanhar há mais de 30 anos. Aliás, este jornal é de a você que me diz aqui em nossa cidade. A nossa frase, por favor, eloquência positiva é aquela que persuade ou consura, não com violência. Ou seja, ame o rei, não como um tirano. Essa frase é forte. Muito obrigado também a nossa equipe, a Gisele Gomes, como também ao Nino, ao Reale, enfim, a todos aqueles que abutam aqui na Teleposta. E hoje eu estou feliz. Porque o ano de estimador que eu sou também é pelo aqui, estimadores da melhor qualidade e que falam muito de capacitação e qualificação. Aliás, várias viagens pelo mundo estiveram agora em Portugal. Eu recebo aqui o nosso amigo João Renato, caramente o Simão, como também o Reinaldo Bileteiro, que se encontram aqui para contar um pouco dessa viagem encantada e entre o conhecimento adquirida. João Simão, é um prazer te ver aqui e conte o tempo dessa viagem ao exterior. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Nós estamos aqui representando a comunidade portuguesa, no Jornal da Comunidade. E é isso que você não está precisando hoje. Eu queria que me mostrasse o que o seu trabalhador faz. A viagem foi uma excelente viagem. A gente teve três países. Tivemos em Portugal, em seis portos portugueses. Tivemos na Espanha, um porto de Barcelona. E também tivemos na Inglaterra, uma foto de Monchocer e do Leopold. A viagem foi um trabalho junto à Universidade, uma parceria com o Silicato de Estivadores. E a gente teve os conceitos e conhecimentos. Também tivemos na Universidade do Curto. Na Universidade do Curto, nós fizemos uma palestra sobre um projeto nosso que foi um prêmio internacional. E, na Inglaterra, nós fomos com o projeto de 20 anos da casa, que é a greve de Líder Curto, em 1995. Em Barcelona, fizemos um treinamento junto ao Terminal Beste, nos módulos modernos, no terminal, onde é automatizada a operação. A operação está automatizada, mas a grande máquina que conduz o terminal é a máquina que Deus criou, que é a mão humana. É isso o melhor equipamento dos equipamentos. Então, foi verdadeiro, um lance gracioso, pelo esse conhecimento poder trazer para a categoria. E hoje, aqui, poderam expor isso para você. É importante. É um prazer, que é um prazer, que é um prazer, que é um prazer.